Olá pessoal, seja muito bem vindo ao canal Lento e Querendo, tá certo? Hoje é sábado, já passou a Páscoa em si, já vou adiantando o meu Feliz Páscoa, quer dizer, já passou mais em si, né? Hoje então, tá certo, a gente não tem o costume de postar vídeos nesse dia, né? Mas a gente vai iniciar mais um desafio itário aqui no canal, ok? Não vai ser um projeto de leitura, mas vai consistir num desafio mesmo literário, ok? O último projeto que a gente fez aqui no canal foi o 15 biografias em si, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo, junto, tá certo, com a playlist em si que tem todos os projetos de leitura aqui no canal, desde as metas de leitura até ensina, tá tudo lá bem organizado, ok? E bom, o projeto de hoje, aliás, projeto não, o desafio itário de hoje, vai se chamar Desafio Literário da BBC. Eu não sei bem como vai ficar quando eu colocar o título aí no YouTube em si, mas vai ficar tipo isso, tá certo? Desafio Literário da BBC. É, recentemente, ok? Eu não sei se foi recentemente ou se já passou algum ano, mas eu recebi um link dessa, da revista Bula em si, em que ela tinha feito um post, ok? Com os 100 melhores romances lidos durante esses anos, vamos colocar assim. Só que o capítulo é o seguinte, esse Desafio Literário, ele foi bem britânico em si, né? Aí a revista Bula em si decidiu trazer esse Desafio Literário aqui para o Brasil em si. Só que esse Desafio Literário, gente, não surgiu em si da emissora britânica em si, né? A BBC, ok? Foi um vínculo baseado em si, né? Essa pesquisa feita em 2003, tá bom? Colocando lá os 100 maiores livros, né? Lidos, os 100 maiores romances lidos. Então, gente, veja só você, durante esses 100 livros em si, deixou os leitores um pouco frustrantes, deixou os leitores um pouco desconfortantes com o resultado em si da pesquisa. Porque o que eu faço é o seguinte, desses 100 livros, a maioria dos leitores afirmaram ler somente 6 dos livros. E eu fui fazer a conta, tá bom? A minha conta enquanto leitor, e deu também 6 livros certinho, ok? Eu vou ler um pouco, tá bom? Eu coloquei aqui embaixo, aliás, o texto do post da revista Bula, ok? Eu vou deixar o link lá embaixo, na descrição do vídeo, com todos os 100 livros em si, que estão dentro dessa lista. E vou dizer já já quais livros eu leio dessa lista, ok? Deixa eu ver até esse outro texto. Um desafio literário se espalhou pela internet e deixou os leitores ao redor do mundo com a pulga atrás da orelha. De acordo com a brincadeira, ninguém leu mais do que 6 livros de uma lista que reúne 100 obras, compostos com sua maioria por grandes clássicos da literatura, como O Orgulho e Preconceito, da Jenny Oss, publicado em 1113, tá certo? O Só é para Todos, da Rappelli, publicado em 1960, Hamlet, de William Shakespeare, publicado em 109 e até a Bíblia Sagrada em si. Apesar de levar o nome da BBC em si, o desafio não tem nenhuma relação com a emissora britânica. Provavelmente, a lista de livros foi apenas baseada no resultado de uma pesquisa feita pelo Veículo em 2003, que listou os 100 maiores romances de todos os tempos. Para não deixar os brasileiros de fora do desafio, a Bula criou uma versão em português da lista, mantendo as mesmas obras da lista original. Para participar do desafio, basta contabilizar os livros que você já leu de acordo com os criadores. Dificilmente somarão mais do que 6 títulos. Pior que é meu. Dentro dessa lista, eu só li só 6 livros, mas eu vi em alguns grupos do Facebook em si, de leituras, que tinha pessoas que leuam 30, 40, 60, 70 livros dessa lista, né? Fiquei impressionado. Enquanto eu só li 6, gente. Só que o que eu quero dizer é que muitos livros dessa lista, desses 100 itens, tá bom? Desses 100 livros, dessas 100 obras em si, estão no desafio literário aqui no canal da Wally Gilman, né? Da Wally Gilman Bookshare, que eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo também. Então, por isso, me deu ânimo para continuar essa lista aqui. E desses 100 livros em si, gente, eu só li 6, como eu tinha comentado. Eu vou dizer quais são. É que todos eles têm resenha aqui no canal. Menos um em si, que eu vou dizer qual é. Enfim, a gente lê o Morro dos Recivantes, que tem resenha aqui no canal. Aliás, da Emily Bronte. O Hobbit, que tá certo, do Tolkien. Já conversou sobre esse livro aqui no canal? Eu vou deixar a resenha lá e basta na descrição do vídeo. Também li, tá certo? Uma História de Natal, tá bom? Eu li esse livro aqui em dezembro. E tem resenha aqui no canal também. E os outros, tá bom? Eu não tenho físicos, mas vai aparecer a capinha aqui do lado, tá bom? Que foi o Crime e Castigo de Dostoyevs, que eu vou destacar aqui do lado. O David Copperfield. Aliás, eu não li o David Copperfield, mas estamos fazendo um projeto de leitura, né? Uma leitura conjunta aqui no canal. E eu li esse livro aqui, só que não tem resenha aqui no canal. Eu li ele há muito tempo, aliás, né? E foi em si, o Pequeno Príncipe, tá bom? Eu não sei o nome desse autor e eu não vou tentar pronunciar, não. Mas eu já li o Pequeno Príncipe, só que não tem resenha aqui no canal. Vou pretender fazer uma resenha aqui em breve do canal. Vou reler o livro e fazer a resenha. Mas é isso, gente. O desafio de criar desses 100 livros consiste nisso. Faça a contazinha de quais obras você já leu citadas nesse projeto, tá bom? Como eu tenho comentado, eu vou deixar todos os links lá em baixo. Incluindo também, ok? O link da lista, tá certo? Eu não sei se tem outros canais, outros blogs que fizeram esse projeto, ok? Mas é isso. Pra você gostar do vídeo, se inscrever no canal do sininho para receber a notificação do canal. Dá o joinha também, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.